Oito pessoas, entre elas dois adolescentes, foram detidas durante uma operação desencadeada na região leste mineira. Drogas, armas e munições foram apreendidas pela polícia e isso foi na cidade de Gero Caldes. Gero Caldes, aqui do lado, aqui ó. Olha aí, olha a quantidade de coisa. Nossa, meu Deus. Deixa eu chamar o Miguel Brás aqui que ele tem informações. Miguel, Miguel, eu já vi na imagem ali, tem revólver, tem pistola, tem droga, cruz credo. Miguel, Miguel, bom dia pra você. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Muita coisa mesmo foi apreendida, viu? Os policiais militares foram até Engenheiro Caldes para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 20 anos. O alvo da ordem judicial estava na varanda da residência dele quando percebeu a presença da polícia. Com isso, ele correu para dentro do imóvel. As equipes foram para trás da casa e perceberam que havia mais pessoas dentro da residência. Havia mais sete pessoas, dentre elas, dois adolescentes de 15 e 17 anos. Os policiais entraram, fizeram a busca e encontraram, Nico, armas, munições, drogas. Todos os materiais estavam escondidos dentro de guarda-roupa, em armários. Outros também estavam dentro de mochilas. A polícia militar ainda informou que uma das pessoas detidas é suspeita de participação em um assassinato registrado em Ipatinga, no Vale do Aço. O tenente da polícia militar, Roberto Ferreira, atuou nessa ocorrência e está conosco para contar outros detalhes. Foi desencadeada uma operação e contamos com o apoio do Grupo de Recobrimento Tático Móvel da cidade de Governador Valadares, que apoiou os militares da cidade de Ingerucaldas, onde foi feita uma operação onde cercamos o imóvel aonde esse foragido da justiça se encontrava. E ao visualizar os militares chegando em frente ao imóvel, esse foragido tentou dispensar uma bolsa que foi arrecadada por um dos militares e constatado que dentro dela havia uma arma de fogo. Ainda nas diligências, foram feitas buscas no imóvel e encontradas outras duas armas de fogo. Uma estava em um quarto onde tinham quatro desse grupo dormindo e em outro quarto foi encontrada outra arma de fogo onde tinham outros três dormindo dentro desse quarto. Terminado as buscas, os militares ainda arrecadaram drogas, dentro delas maconha e cocaína dentro do imóvel e juntado todo esse material, todos os conduzidos foram apresentados na delegacia da cidade de Ingerucaldas. Alguns com passagens por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, outros relacionados em ocorrências envolvendo participação em homicídios, tanto na cidade como nas cidades vizinhas e os dois menores ainda não com passagem diretamente ligadas ao crime, mas dessa vez apresentados à delegacia onde ficaram à disposição de delegados. Está aí, portanto, Nico, o resultado desta operação realizada ontem na cidade de Engenheiro Cautas. O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil da mesma cidade. Só lembrando que oito pessoas foram detidas, dentre elas dois adolescentes de 15 e 17 anos. Eu volto com você, Nico. Naturalmente, né, Miguel, essa operação, aí surgem informações a respeito de outros envolvimentos e a polícia continua o trabalho de investigação, que pode, claro, ensejar novas operações aí adiante, né? É, passe para a Engenheiro Cautas, como é que pode, né? É uma cidade que é cortada por uma rodovia importante do Brasil, né, que é a 116, chamada Rodovia Santos Dumont, que a gente chama de Rio Bahia, né? É, tudo isso facilita, assim, o deslocamento de quem mexe com essas coisas, mas a polícia está atenta, né? Está atenta, né? Que coisa, né? Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, pessoal.